Música 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 Ficava lá em Pinocentos e dizia, olha aqui, o empresário de São Paulo, aí aparece um cara assim, meio barbutinho, com roupa, como se fosse um sancanejo, um sancanejo assim, né? Aí o cara aí, o velho, as minas ficam olhando o cara assim, ele olha, ele fala, aí ele vai para outro lugar, as minas, aí uma hora entra o elevador e o menino, ele fala assim, tal, ela fala assim, nossa, nossa, eu falo assim, olha os moços, eu não dou conta de vocês não, as minas, vai ter que dar. E aonde o cara vai indo nascer? Para que mulher, mulher em cima dele, daqui a pouco aparece um cara deitado na cama, aí aparece um cara por pés dele, calma, 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 calma. Olha que o empresário de novo. Olha, vou te falar, tem umas porcaria na internet, tem umas coisas que os caras tem uma criatividade. Só imagina, o cara fica, não, já que ele inventou o que ele vai fazer, eu vou colocar, calma, aquele pesadinho de novo. Depois, vocês me fazem um favor.